Como é o mês de setembro no Chile? É o mês mais importante para o chileno, o mês da Fiestas Pátreas. E é tudo que eu vou mostrar para você nesse vídeo. As Fiestas Pátreas e o que fazer no Chile em setembro. Então cola o olho nesse vídeo e vem comigo! Esse evento acontece aqui no Parque Bicentenário. A gente acabou de entrar e essa região que a gente está aqui do parque... Isso aqui, gente, é muito típico aqui no Chile. Toda festa tradicional chilena tem isso aqui. E ainda tem um pessoal que faz uma dança, que são os tincheneiros. É bem bacana. Essa parte que a gente está aqui é a parte dos brinquedos para as crianças. Inclusive tem aqui um trenzinho que vai sair agora. Tem também a parte da alimentação. Então vamos tirar aqui porque aqui está muito barulho. Setembro é um mês bacana para viajar para o Chile. Para viver um pouquinho dessa cultura chilena. Setembro é o mês da pátria. O mês mais importante para os chilenos. Dias 18 e 19 são os maiores feriados aqui do Chile. Hoje é dia 3 de setembro. Esse é o primeiro evento da Festa das Pátrias. Mas principalmente nos dias 18 e 19 de setembro, que é o maior feriado chileno. Vai ter post no blog também com essas informações e com esse evento. Se você não acompanha ainda, www.nosnochile.com.br. E nesses eventos, o que tem para fazer, Rose? Tem principalmente artesanato, comida típica chilena. Uma boa oportunidade para provar as empanadas. Provar também o terremoto, que é uma bebida típica dessa época do ano. Tem danças típicas chilenas. A dança típica aqui no Chile é a cueca. Vale super a pena aproveitar se você estiver no Chile em setembro. para conhecer uma dessas fiestas que são chamadas de Fondas. E o Parque Centenário é super bonito. Está lotado o evento. Tem por ali os carabineiros, a polícia chilena com os cachorros. Também sempre chama atenção. E público, assim, 100% chileno também. Não é um evento nada turístico. Então, é realmente algo para viver aí um pouco da cultura chilena, as cores. A bandeira do Chile para todo lado aqui também. Esse evento é enorme aqui. A gente está indo para essa parte de baixo, onde está possivelmente a comida. E também o palco para shows. Um evento super familiar. Crianças. Inclusive, tem uma parte dedicada às crianças. Uma parte com muitos brinquedos. Então, tem atividade para toda a família. Um evento bem familiar mesmo. O Parque Bicentenário, ele tem vários brinquedos. É aqui também que está o restaurante mestiço. Então, quem viaja com a criança, eu acho que esse é um parque imperdível. Muito bem cuidado, muito limpo. E os chilenos sabem aproveitar o parque. Essa área aqui é banheiros, banho mojeres e banho hombres. Muitos banheiros. Pelo menos não tem fila, né? Bacana. E está cheio o evento, gente. Mais brinquedo aqui para as crianças. Está vendo como esse Parque Bicentenário é ótimo para quem viaja com criança? Brinquedos super bem cuidados. Por aqui já começam os carrinhos de comidas. Aqui tem um que é de churros, chocolate e manjar. Por ali tem um outro. Parece que são doces para crianças. Isso mesmo. A pipoca, pirulito. Olha que bonitinho que é. Algodão doce. Mais brinquedo por ali. As crianças. Vale lembrar, gente, que dia 18 e 19 é um feriado que quase tudo fecha aqui em Santiago. Quase nada funciona, tá? Então é bom se preparar antes, acessar a minha página, porque vai ter um post lá com o que abre e o que fecha. Essa parte que eu estou aqui agora é uma parte que eles montam essas mesinhas para as pessoas sentarem. Ah, comer, compartilhar aqui. E olha como que é bonito. Super organizado. Aí eles montam esse espaço aqui também. As pessoas vão, compram empanada, compram terremotos, sanduíche, comida, sentam aqui para poder comer. O único problema desse evento são as filas para comprar, né Flavinho? Olha aqui. A gente está na fila aqui. Para a gente chegar lá no final, a gente vai comprar algumas comidas típicas para mostrar para vocês. A gente vai comprar o terremoto, que é a bebida típica. Vamos comprar o anticútil, a empanada e o que mais, Flavinho? O choripão. Choripão também, né? É, comprar para mostrar para vocês. Olha o tamanho da fila. Esse é o único problema. Eu não entendo porque aqui eles não agilizam a fila não, gente. É um caixa só para atender essa galerona aqui. E aí, 15, 20 minutos aqui na fila. Saiu aqui o nosso terremoto e por aqui a sangria. Gracias. E choripão. Ok. Gracias. A gente comprou algumas poucas coisas, algumas poucas comidinhas chilenas aqui para mostrar para vocês. Vamos começar aqui pelas bebidas. O mais tradicional é esse aqui, que é o terremoto. O terremoto, ele é feito de títia, que é um tipo de vinho. E a granadina, que é a groselha. E por aqui, o sorvete de abacaxi. Esse sorvete, ele é a base de água. E mistura tudo aqui. Por que o povo fala que é terremoto? Que você toma um, toma dois, toma três e tudo começa a balançar. Por isso que é terremoto. E por aqui, tem uma sangria, uma sangria, que é o vinho com frutas. Eu gosto mais desse. Mas o terremoto, gente, é tradicional aqui nas fiestas pátrias. E nós compramos aqui a nossa comidinha. E agora, a fila aumentou mais ainda. Está aqui para comprar lá. Mas tem outros lugares. É porque eu acho que aqui a comida está mais bonita, né? Mas tem outras opções de lugares para comprar. E para comer, a gente comprou aqui uma empanada. Essa não é a mais tradicional. A mais tradicional é a de pino. É assada. Essa aqui é frita. Inclusive, parece muito com o nosso pastel brasileiro. Essa é de metiada, que é uma carne cozida. Está boa. Mas eu recomendo muito provar a de pino, que é a tradicional aqui do Chile. Compramos também esse aqui, que é o choripão, que é uma linguiça com pão e vem acompanhada aqui de uma batata frita. Choripão também é um clássico aqui. A gente colocou esse molhinho de tomate por cima, né? Por cima. Chama pebre. Parece um pouquinho com o nosso vinagrete. E é feito aqui, ó, no pão, que é tradicional aqui também, marraqueta. Isso aqui, gente, é só um pouquinho do que é tradicional aqui nas festas pátrias. Tem também o anticúrteo, que é um espetinho com churrasquinho, linguiça. Então, a gente vai comer aqui. Dá uma voltinha para mostrar para vocês mais opções aí de comidas e bebidas. E uma coisa importante de vocês saberem é o seguinte. São agora, hoje trocou para horário de verão, né? São agora sete e vinte e cinco. Agora que está começando a escurecer aqui. E o sol vai embora, gente. Gela. Está muito frio aqui. Eu vim, assim, só com esse blazer. Estou com o pescoço bem aquecido. Estou com uma blusa aqui por baixo, mas ainda assim estou sentindo frio. Ainda mais que eu estou tomando esse negócio super gelado aqui, ó. Mas é assim, hoje dia 3 de setembro. Esse ano o inverno está super atípico. Então, a gente está no começo de setembro. Já era para estar um clima mais tranquilo, mais quentinho. E não está. Está bastante frio aqui agora. Por aqui mais uma barraca de venda de comidas e bebidas. Que também tem fila. Ah, a Flávia está falando. Aqui tem anti-culte, ó. Acabando de sair um ali agora, ó. Que é o espetinho. E sempre vem acompanhado de pão. Galera, está toda aqui esperando o show que vai começar daqui a pouquinho, ó. Ó, tem umas galerona aqui. Pessoal sentado na grama. Mas já está ficando cada vez mais gelado. Estava 12 graus, agora já baixou para 11. Agora, uma coisa que me chama a atenção. Tudo muito limpo. Tem o pessoal da limpeza trabalhando o tempo todo. Olha aqui, gente. A gente não vê um papel no chão. O pessoal limpa o tempo todo. Cuida também. Vocês podem ver que tudo muito limpo. Ó, quase 8. A gente já está indo embora. Mas muita gente chegando ainda, olha. Eu acho que é para esse show que a gente nem sabe quem que é. Por aqui, mais uma área de comida. E reparem na questão da limpeza que eu falei com vocês. Não tem nada no chão. Tudo muito limpo. Essa área aqui é a área de comida, né? O pessoal sentar, comer. E muita gente chegando ainda. Crianças. Então, é um evento bem familiar. Esse aqui, tá? Mas tem outros que não são tantos. É importante saber também que setembro é final de inverno aqui no Chile. Dia 21 começa a primavera. Mas como esse ano está muito atípico, essa semana, agora, essa primeira semana de setembro, tá prometendo uma nevasca. Então, a alegria de quem vai viajar ainda em setembro, vai pegar bastante neve. Principalmente em Vale Nevado. Vale Nevado. Farelhões também está aberto. Tem neve. Tem vídeo aqui no canal de Farelhões. Um vídeo novinho. Mostrando tudo para fazer em Farelhões. O pessoal aqui atrás agora está na hora do doce. Comendo churros. Se você gostou desse vídeo, gostou de saber que setembro é um mês, assim, muito divertido para viajar para o Chile. Porque tem essas festas pátria, tem comida típica, tem bebida típica. e vai aproveitar para ver a bandeira chilena por toda parte, porque é o mês das festas pátria. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva aqui no canal se você não está inscrito. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!